Fai no fundo! ilustragem Searde a trama dir Me anexai Maranotto Somos Para voar do cano Se arrastar Tem ser brilhante E a parede caída do mar Agora sabe Cintura se não me curar, mistura de água saltada Não há conforta, não há cadeira, vai se curar Essa piscina no mar, não há conforta, não há planeta Vai curar, essa piscina no mar, vai se curar Se não há calma, não há mala, ela vai no mundo Vai se pular do coral, vai se pular do coral Vai se pular, vai se pular, vai se pular Quer ser uma espada, tudo em resto de atal Se a mão que você faz, é genial Tá parecendo uma tenta, pode ser um samba Pangeado pra capacidade corporal Vai falar cabelo que pode, paga é o real Paga é o real, que a vida continua se achar, é tal É o Brasil, uma puta barata Tá brindado por metade, de meio que pela massa Deixa o mar, não tá cansado, faz Deixa o mar, não vai cansar, não dá Deixa o mar, não vai cansar, não dá Essa piscina no mar, não dá Só a piscina no mar, não há mala, ela vai se pular Não há conforta, não há barreira Vai curar, essa piscina no mar, não há conforta Não há barreira, vai curar, essa piscina no mar, vai se curar